Ó, mês de agosto acabando e já tem muita gente querendo saber da promoção Carol na sua casa do mês de setembro, gente. Você já mandou a sua mensagem pra concorrer a um montão de presentes? Então participe. Você pode ser a sortuda que vai ganhar uma tarde de salão de beleza com o pessoal do Rossi, que capricha. Um look completo da Chamele, aliás, tô vestindo o meu hoje, bem primaveril. Ó, o Pereirinha já tá dando close aí, o Pereirinha não escapa nada dessas leites. Um par de sapatos da Rafaela Bosch, que eu também tô usando e adoro. E claro, a mãozinha da nossa consultora de imagem, a Carolina Bastos, que vai te ajudar a otimizar o que você já tem aí no seu guarda-roupas. Legal, né? Um monte de presente. Então corre, vai lá na nossa página no Facebook, ver mais Florianópolis e conta pra gente qual é a sua dificuldade na hora de compor um look legal. Não esquece o número de telefone na mensagem, tá? Lá na mensagem privada, ok? No mês que vem a Carol pode tá aí na sua casa. Ó, você já se imaginou morando num parque? É, parque de diversões mesmo, gente. Pensa que é só alegria? Não é bem assim. Enquanto todo mundo se diverte, a rotina é de muito trabalho por lá. Mas também tem espaço pra histórias de amor surpreendentes, viu? A nossa equipe foi conhecer uma delas. José Vitor Hugo mora onde a maioria das crianças sonha em estar, em um parque de diversões. E não é só morar num parque de diversões. As brincadeiras preferidas do José, quais são? Ah, são... eu gosto de brincar às vezes de esconde-esconde. Você gosta de brincar no parque também? Gosto. E qual que é o seu preferido? É, o Delta. Os pais dele trabalham no parque. E é aqui que ele brinca, mas também dorme, almoça, janta. E como toda criança normal, também vai à escola, tem amigos. Como é que é a rotina de vocês? Ah, é uma correria, né? Porque eu acordo cedo, levo o José na escola. Aí eu venho pro escritório porque eu tenho que preparar todos os ingressos pra gente fazer a abertura do parque, que é uma da tarde. Uma rotina quase normal. A gente trabalha sábados, domingos, feriados. A nossa folga é só na segunda-feira, né? E na segunda ainda trabalho até meio-dia. E não é apenas o fato de morar em um parque que torna a sua rotina um pouco diferente. De tempo em tempo, o parque muda de lugar. E a família vai junto. Como ele tá desde pequeno, ele tá tendo bastante maturidade, né? Ele acaba aprendendo muita coisa diferente, porque sempre de uma escola pra outra muda muito. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a escola que a gente tá, tinha muitas coisas diferentes da de Curitiba. Na de Curitiba tem muita coisa diferente da de Porto Alegre. As dificuldades existem. E a parte difícil é que a gente tem que estar preparado pra essas diferenças. Por exemplo, aqui não tem robótica. Porto Alegre tem robótica. Então a gente tem que estar tendo aulas particulares de robótica aqui, porque eu sei que quando eu chegar na escola de Porto Alegre vai ter robótica e ele vai estar atrasado. Mas as vantagens também. Meu marido era gerente de outro parque, né? A gente se conheceu porque ele veio fazer uma festa junto com o nosso parque. A gente colocou os brinquedos juntos e a gente acabou se conhecendo. E como essa, há muitas outras histórias de amor por aqui. Minha mãe foi no circo, meu pai era trapezista, né? E ela viu ele e se apaixonou. E os dois fugiram juntos em três dias. Foi o namoro, eles já casaram. E estão até hoje, né? Esse amor tá dando certo. Como a família de José Vitor Hugo, muitos outros profissionais de parques também vivenciam essa mesma realidade. Só que no Parque Tupã, mais de 100 pessoas moram no parque. A Ângela é uma dessas profissionais. Ângela, como é que você chegou até aqui? É um trabalho diferente, né? Então a curiosidade, eu trabalho com marketing há muitos anos e isso me chamou a atenção. Foi onde eu presenciei os brinquedos. Isso me iluminou. Hora da despedida. Logo, vão estar em outro lugar. Com novos amigos, novas descobertas e uma nova história. Porque a diversão não pode parar.